O Senhor manda falar para o teu coração, não chores, não se desespere, não amedrontes o teu coração e não te entristeça, porque vou eu soprar um novo vento para mudar a situação. Por mais que o inimigo esteja fazendo de tudo, para te mostrar que ele está com o controle dessa situação e você pode estar pensando que nada vai acontecer, o Senhor te diz assim, eu vou soprar um novo vento para mudar o rumo da situação. Não se desespere, diz o Senhor, porque quando o meu vento soprar, nada vai se sustentar, nenhum desses problemas ao qual estão te desestabilizando vai continuar de pé quando o meu vento soprar aí neste lugar. O Senhor te diz assim, não te inquietes mais, você está inquieto, você está com o teu coração inquieto, porque por mais que você ore e por mais que você clame ao Senhor e o Senhor ainda não fez nada, está fazendo você pensar que nada vai acontecer, está fazendo você pensar que o Senhor não vai chegar para mostrar que o controle ainda é dele, está fazendo você pensar que quem vai controlar essa ação e essa situação é o inimigo, mas o Senhor te diz assim, não, eu não vou deixar, o novo vento estou eu soprando, para fazer você perceber que o controle ainda é meu, que ainda está em minhas mãos. A ação diz o Senhor, não te desespere, os dias tem sido difíceis sim, os problemas aumentaram sim, mas o Senhor te diz que o controle ainda é dele e que algo ele vai fazer. O Senhor está falando hoje diretamente contigo, porque você chegou aqui inquieto, você chegou aqui com o teu coração aflito, mas o Senhor te diz assim, descansa e alivia o teu coração, porque muito em breve estou eu soprando o vento que vai te tirar dessa situação, diz o Senhor, é resposta e confirmação de Deus para a tua vida hoje. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários, Deus vai soprar um novo vento, Deus vai soprar um novo vento, Deus te abençoe.